Lá está a torre do relógio É óbvio que no meio da ponte vai acontecer alguma coisa, né, mano? E olha lá Nossa, virou um carvão Vai saber Como é que tu pode ter tanta certeza, mulher? Jiu, o que aconteceu? Jiu, vem! É, mano, é aqui onde eu devia estar com a minha munição Agora é treta Nossa Mas, cara, eu acabei de enfrentar o Nemesis, mano Chega aí, Magnata Nossa, o bagulho tem uma luz gigante Vamos lá Nossa, ele mal se aproxima Acabou 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 Não Eu não preciso pegar agora esse item Carai Tá Eu estou primeiro dando uma olhinha no cenário aqui Pra ver se tem alguma coisa que eu posso usar contra ele Sentiu? Sentiu? Olha Ele bate nos carros Vamos de novo Faz de novo aquele teu showzinho Opa Nossa, ela estava no meio do Reload e ela não fez a ação Vem, mulher Quer dizer, Nemesis Mulher Tá O que mais dá pra fazer aqui, será? Aquela caixa lá Tá meio arriscado de pegar agora Vou dar um tiro nela Melhor Vê o que tem Chacoalhado na cabeça Ah, é só uma erva vermelha O que mais tem aqui, carai? Vai ser então assim, mano Nem tem munição pra isso Bate lá Vamos fazer ele bater no carro de sorvete, mano Cara, acho que eu vou precisar de muito mais munição do que isso, mano Essa batalha aqui tá com uma cara tipo, vai ser mais longa Ou não, né? Vai saber Deixa eu ver Ah, tem coisa aqui ainda, mano Quer dizer Tem árvore vermelha lá, mas Eu queria fazer ele Ah, tem Nossa Tem um monte de coisa aqui, velho Pra fazer ele interagir com o cenário Ele bateu naquele carro lá e abriu a porta Ó, olha Como é que eu vou pegar aqueles itens lá, mano? Pode ser umas munição importantes Eu não tenho mais nada aqui Vai dar merda Tá, agora O que que tem aqui? Ah, só isso? Sério? Munição de fogo? Se tu insiste Hum, ok E aí? Acabou? Nem fudendo Ah, beleza Ah Ah E agora, o que eu faço? Onde eu me escondo? Ah Uau Que showzinho Tudo isso pra isso? Ok, então Ali, olha É por isso que eu queria Que ele interagisse com o cenário Ah, droga Nossa, ele não me acertou Meu Deus, que milagre Que? Ah, lá vai ele de novo Ah, ele vai subir ou não Na torre do elogio, mano Vamos ver o que que vai acontecer Não Que porra é essa? O bagulho vai explodir? Não Que porra Que tipo de mina é essa? Vai Vai, vai Pula Acabou a munição Mano, esse bicho Tá muito engraçado Para Tá, vai lá Dá teu showzinho lá, mano Mano, que porra de mina é essa, cara? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui Tem, tem Peraí, tem munição lá Cadê? 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 Lá do outro lado Será que vai dar tempo? Vai, mano Dá teu showzinho Onde é que tá essa porra? Ah, não É do outro lado Ah, ele caiu Onde é que tá essa? Eu fico meio perdido com essa porra Aqui É, ok Vacilei agora Não, não posso usar essa mina não Ali tem mais mina Vamos lá, bichinho Opa Eu não tenho mais munição de shotgun Isso Dá teu show Dá teu show Vai lá, mano Sobe Tamo todo mundo assistindo Ainda tem coisa aqui, hein Vai lá, vai lá Sobe, mano Vai Vai na torre do relógio Vai, eu tô observando Ah, agora ele faz diferente Tá, funcionou Funcionou naquelas, né? Acho que não foi exatamente Como devia ter sido Vamos, mano Essa batalha tá bem esquisita, mano Será que ele vai pousar no mesmo lugar? Se pá, depende Tá, tudo bem Eu espero ver Onde é que ele vai subir Ah, ele vai subir Na torre Ah E agora? Onde é que ele vai cair? É, eu não sabia Onde é que ele ia cair, mano Tá Tá Agora eu vou usar a mina aqui mesmo Eu acho que tem mais efeito Quando ele cai na mina Entendeu? Por isso que eu tô esperando ele Ele fazer o O showzinho dele Ó Eu acho que vai ter bem mais efeito Se ele cair Exatamente em cima É só Lembrar agora Onde é que ele pousa Botei no lugar certo? Botei Será que eu tô fazendo a coisa certa? Não sei, mano Eu não tenho mais tiro de shotgun, né? Bom, vamos esperar ele fazer o showzinho de novo Ah, vai ele A ver se eu lembro onde é que é Vai na torre, vai na torre Isso Isso Vai, vai, vai Pula logo, mano Essa porra vai explodir Anda 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 Isso Bonito, tu Oh, oh Não deu stagger nele Mas tá durando, hein E agora? O que é que esse bicho tá fazendo, cara? Sim, tô ligado, mulher Ixi Tá, funcionou Foi arriscado, mas funcionou Eu não quis esperar Bom, mano Eu acho que eu vou Vou usar assim Normal mesmo Fazer o quê? Eu não sei A primeira vez que a gente enfrenta Não dá pra saber direito Qual é a melhor forma, tá ligado? Agora tá fazendo coisas diferentes Talvez surja mais coisa no cenário Inclusive E agora? O que mais tem no cenário aqui, cara? Eu preciso parar E se eu lançasse lá o bagulho, mano? Deixa eu ver É, isso funcionou Tipo, a queda A queda dá mais ano nele, claro, né? A essa altura eu não sei mais, mano Quanto vai demorar essa porra Sei que ele tá já na última fase Aparentemente, mas Sei lá Onde é que tu vai parar, mano? Chega Ah lá, de novo Será que agora ele morre, mano? Será que agora tu morre? Desafio só da faca? Mano Mano Tu não morre, velho Chega, caralho Minha munição tá acabando, mano Tem mais nada aqui, cara Na verdade tem alguns itens Opa Eu não tinha visto essa caixa antes Ela apareceu agora Ele deslocou um carro E ela apareceu Lá vai ele Aí, é munição de shotgun O que mais tem aqui? Agora ele limpou É, vamos nessa Tudo aí, mano? Ah, droga! Nossa, ele foi muito rápido Meu Deus Eu não consigo ver nada Tô sentindo o Dark Souls agora Tá, agora tu morre, né? Pelo amor de Deus, mano Nossa, ele foi do lado, hein? Tá, desviando pra dentro dele Vai, mano Ah, lá vai ele de novo Ah, meu Deus Chega, mano Tá, mano Morre, velho Já acabou a munição de novo, mano Finalmente Meu Deus Não tem mais munição O que tu tá fazendo? Carlos, você ainda está lá? Vamos lá Você vai me derrubar agora? God damn it Tá Eu devia ter feito aquilo antes, né? De lançar a mina Onde ele ficaria mais alto e tal Pra ele cair Ele explodir e cair E tomar mais dano Não, não é item Eu devo ter feito Da pior forma possível Essa boss fight aqui, mano Porque, mano Demorou pra caralho, velho Demorou demais Bom, tudo bem, né? A primeira também demorou pra caralho Certamente ele não tá morto ainda Ah, meu Deus Não, não é item Não, não é item Não, não é item Não, não é item Não! Interest. Você me fez um grande erro. Missa. Não estou muito bem, conquista. Doze horas depois. Jill! Ei, me responde. Meu Deus! Tyrell, você copia? O que está acontecendo? Jill está infectada. Eu... estou levando ela para o hospital. Talvez o Dr. Bard possa salvá-la. Tudo bem, eu encontrei você lá. Você se mantém lá, super cop. Eu tenho você. Eu sinto que estava no hospital. Eu não estou levando ela para o hospital. Eu te chico. Tá certo, eu adoro? E aí? Eu... Eu vou levar a vacinatura. Eu vou levar a vacinatura. Eu vou levar a vacinatura. Vou trazer a vacina pra ela Beleza Já tamo de volta com o Carlos Tudo muito rápido, cara Os caras com certeza Não pensaram em alguma coisa muito grande Quando decidiram fazer esse jogo aqui Tá, vamos nessa Quando você vê isso Não, sei lá Agora sim, mano Espera, espera, espera Esse lugar aqui tá parecido com Com o original Eu lembro dessa sala Agora sim, eles estão a caminho A qualquer momento A qualquer momento E eu vou precisar de bastante cura, pelo jeito Ó, tem o mapa aqui, ó Ah, parece bastante grandinho, olha só Vamos torcer pra que essa parte aqui seja Bem insignificante Ali tá bloqueado já Vou precisar do alicate Vou lá roubar a Jill Bom, então a Jill vai passar por aqui de novo Eu não tenho tempo pra isso Não tenho tempo pra isso É só um zumbi Ele falou que ele não tem tempo, porra Vocês não ouviram? Ele tá pensando em qual refrigerante ele vai pedir Pede esse aqui, ó, mano Oh Mais um Meu Deus Tá resistente vocês, hein Oh Tu já tava morta Ok Mais alguém? Tem que pegar uma zerva É, acho que eu vou ali já misturar Tá Guardei as curas extras Precisa agora Deixa eu só ver um negócio aqui, mano Será que ele tem alguma ação pra essa porta? Diferente? Não Tipo Não teve ação nenhuma Nem pra verificar a corrente Então talvez a gente nunca entre ali Não tem nem porta ali, mano Aquela porta ali com corrente é só pra bonita A gente não vai pegar Mano Chega, véi A gente não vai pegar o alicate de novo do jeito E aí Cadê eles? Tá, onde é que a gente vai primeiro agora, mano? Acho que eu vou lá atrás antes Aqui tem uma caixa Pra Jill E é só isso Oh Eu tinha visto esse chapéu aqui na delegacia antes Eu achei que poderia ser um easter egg pro Mr. X, tá ligado? Mas o chapéu do Mr. X era diferente desse Engraçado que o ícone Pra interagir com o bagulho Tá a dois quilômetros de distância, né, mano? Tipo Eu tô aqui e o ícone tá lá Diário da Enfermeira Todo dia chegam mais pacientes sofrendo da doença misteriosa Os sedativos não contêm os delírios Precisamos usar camisas de força e transferi-los para o isolamento O problema é que a área de isolamento já está abarrotada O diretor deu ordens para internar de graça Qualquer um que apresente sintomas Mas o que ele espera que a gente faça? Desejo melhoras? Não existe cura E não é só isso que me incomoda Quando morrem, esses pacientes não são recolhidos pela equipe habitual do necrotério Dizem que é manuseio especial para impedir o contágio Mas não sei se acredito A Miranda viu uns caras levando um corpo pela porta proibida à noite Por quê? Pra onde? O que está acontecendo? Porta proibida? Hum Hum Vou pegar esse gravador aqui Preciso de uma fita para funcionar Ok É, não Porra, mano, 98, velho Vai me dizer que não tinha reconhecimento de voz em 98, mano Não sei Olha aqui, mano, já tinha TV de plasma, velho Em 98 A, B, C, D, E, F, G, H, J, K, L, N Boa marca Fala aí, estupiscinhos Esse aqui vai ser atacado Mentira, ele não vai Ota Porra, mano Sacanagem essa porta aí, velho Não está se escondendo atrás da porta, não, né, ô vagabundo Critical 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 Hit Critical Hit Critical Hit Ah Cadê meus Critical Hits, mano? Engraçado que eles não vieram pra mim dessa vez Tá, chega, mano Se não vai tomar Critical Hit Então não me enche o saco Safada Safados Safados Todos vocês Safados Não pego meu pé É munição, caralho Não Falei, não pego meu pé Sacado no popote É, filho da puta Chega Tudo bem Para quieto Munição de pistolinho Passar de um cartão aqui Eu preciso pegar uma gravação de alguma voz Naquele toca-fitas E botar no interfone Vai aqui, né É? Vou chegar pelo outro lado, ó Falei, meu ursinho Fome Não abre? Não abre? Tava distraído, não vi o corpo caindo Melhor eu sou um barato De cinema, né, mano? Tá, como é que eu tô? Tô no cuidado Uma porradinha E eu preciso usar a cura Uma porradinha Do que está por vir Apesar de que o que está por vir Pode me deitar numa só Hum Era fresco Acho que eu não manjo desses truques Tá vivo ainda, meu? Acho que não Esse suspiro final aí Ficou bem claro Tá Ali eu Talvez eu tenha deixado De pegar alguma coisa Mas eu vou voltar ali De qualquer forma, então Tá dead Missãozinha top Salinha de save Beleza O que temos aqui? Mais um registro Diário da enfermeira 27 de setembro Internamos mais de 20 casos Da doença misteriosa Os pacientes em isolamento Apresentam necrose grave De membros Febre, delírio E sinais de hiperfagia Possível infecção? Testei todos os antissépticos Nada do laboratório Liberar os hemogramas Pediu novamente O doutor Young Foi mordido Enquanto tratava um paciente Desinfetamos a ferida Mas a febre não passa Nada funciona No ambulatório A anarquia corre solta Os pacientes estão delirantes E ficando cada vez mais violentos Convocamos todo o pessoal de folga Precisamos de todos os apostos Para conter o caos Aquelas notas Típicas do Resident Evil Né, mano? Pegar a ervinha aqui Muniçãozinha aqui Mais alguma coisa? Não Tá, vamos organizar os itens E salvar o jogo Vamos nessa Ah, é isso aqui Mapa Quanto mais sangue Aí, ó Ah, agora É agora É agora, manos A expectativa está alta Nossa Eu vi a sombra ali na parede Do rifle, mano Achei que era o bicho Andando por aí Boletins de administração Crachás não podem sair do hospital Em hipótese alguma Por norma de segurança Todos os funcionários Precisam guardar os crachás Em armazes pessoais Ok A chave do vestiário desapareceu A última pessoa Que a usou Acredita ter perdido Na área do pátio Até ser encontrada Temos uma chave reserva Na sala de administração Por favor, dirigir-se até lá Para pegar emprestado No final do expediente Tem aquele pátio lá Tinha aquele item no meio Mas ele estava dentro de uma caixa Então talvez não seja, né? Sei lá Que a chave estaria dentro de uma caixa Nós tentamos Juro por Deus Mas não há nada que se possa fazer O caos se instalou de vez Vítimas Chegam aos montes Morrendo e alastrando a infecção Antes mesmo de conseguirmos chegar a elas Então desistimos de tentar Nós não infectados Nos protegemos aqui dentro Ouvimos os pedidos de socorro Vindo de fora Os gritos Mas ninguém se arrisca a sair Porque seria o nosso fim Não acredito que abandonamos nossos pacientes É o pior pecado para uma enfermeira Eu tremo sem parar Mas eu quero viver Eu quero viver Ouvimos o helicóptero sobrevoando E começamos logo a chorar E nos abraçar Achando que era uma equipe de resgate Mas aí o som foi se afastando E ficamos Ficaram só os gemidos dos moribundos E esse grito silencioso No nosso coração Estamos quase enlouquecendo Doutor Young Ariana, Miranda, Dakota Me perdoem Eu fraquejei Tem alguma coisa vindo Socorro Não mentira Esse som não dava ali Mais coisa para Jill E agora na volta vai ter O que é O que é O que vai aparecer na volta Nessa parede lisa Caralho Mas o clima de tensão Está grande aqui A expectativa está Está gigantesca Obertura Aqui eu não fui ainda Alguém vai passar Arrastejando por aqui Talvez a Jill Fugindo de alguma coisa Aqui ele vai passar É esse o pátio Apareceu uma sombra ali Mais munição Tem outro lugar aqui Dois lugares diferentes Aqui a chave Ah é É outro item então Não dá para ver direito E agora E o outro lado Tem a caixa no outro lado Então esse era o lado Oficial para pular E o outro lado Era item secundário De certo Mais munição Tá Vamos dar aquele corridão Lá para cima Então E agora Vai correndo Mano Nem pensa Só vai correndo Não olha muito Para essa janela Olha as três bolinhas Ali no cantinho Tem que dar toda essa volta Mano Vamos primeiro Para aquela parte Lá Aqui ó Pegar os itens Ali debaixo Opa Não 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 O que Achei que era um item Filho da puta Você é Bull Ué mas Não dá para passar Para o outro lado De qualquer forma Ah tem outro lugar Para pular Meu Deus Vamos voltar lá Tá Ali está a maleta O lugar para pular É ali Eu não tenho acesso Aquele lugar ainda Vamos ver O que tem aqui Ok Tá batendo nas duas portas Vamos encurralar Bilhete sobre gravação Dakota Acho que sei o que aconteceu Com a tal da fita do Dr. B A assistente dele levou Um paciente meu Viu a Abbott Tirar uma coisa de um armário Do posto de enfermagem E ir para a sala de tratamento Vou tentar entrar lá E procurar no turno da noite Pode sossegar E continuar fazendo seu trabalho A importância do Dr. B Para a comunidade médica Não me interessa Esse tipo de assédio É inaceitável Não vou deixar que destruam provas Prometo Ele é um cafajeste Um babaca E vai responder no tribunal Coragem e força Uma amiga Ok É safado Ia me encurralar o depois né Tem alguém atrás de mim Será Não Só na frente Vamos humanos Morre Tá dead Ai caralho E tu mano Tem mais nada né Vambora Duas portas Vou abrir essa primeiro Tem o cofre também aqui Mas eu não sei a combinação ainda As duas portas Estão no mesmo lugar Acho que é só para Dibrar algum bicho Deixa eu ouvir do barulhinho Acorda 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 Tá mais alguma coisa aqui Não tem mais nada Vambora Peraí Talvez tenha Anotado em algum lugar aí A combinação do cofre Quem sabe Não Acho que não Tem que ficar atento Na verdade assim ó Aquele primeiro cofre lá Apareceu a combinação Na parede Mas ela foi indicada depois Naquela nota Bom eu tenho portas Para abrir lá embaixo ainda Mas a expectativa Está cada vez mais alta Os fiat da puta Não surge mano Tá Está na hora de voltar Tem Onde é que eu posso Abrir portas agora Tem a rouparia Não Não Isso aqui é Abre pelo outro lado Vamos descer lá então Eu poderia descer por aqui Vai ser mais rápido Procurar Aqui ó Esse item não peguei Oh Fuzil Punho Vai melhorar o que Reduz bastante recuo Deixa os tiros Com uma trajetória Mais estável Beleza Vambora Ah deve ser Essa porta aqui mano É essa porta aqui Exato Fique mais seco Caralho Filha da puta Ai meu Deus A minha expectativa Está alta Crachá Meu Deus Vou combinar esses dois aqui Não adianta combinar Por isso que eu não combinou antes Tá mano Agora pode aparecer cara Já está na tua hora Filha da puta Anda logo mano Tu acha que eu não sei Vamos lá Ó os pontinhos ali de novo É agora Meu Deus Ah Os caras meteram uma cutscene Eu achava que ele ia surgir do nada Na verdade Se ele tivesse surgido do nada Seria muito mais aterrorizante Tá ligado Tipo de surpresa Sem uma cutscene Para entregar ele E aí está ele O Hunter O que eu vou fazer contigo O que? Vem 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 tchutchuca Oh Oh Caralho Chegou a começar uma cutscene Onde é que vai começar esse É Como eu tinha previsto É um hitkill Então eu vou ter que me curar aqui Acho que no bem Eu acho que eu já tanco Ou não Vamos ver Que adianta dar esses strafes aí Mano Tu tá num corredor Ixi rapaz Caralho É resistente o bicho Aff Que bosta Eu errei Esquiva Vamos de novo Tem que me curar antes É um hitkill em qualquer situação Na verdade é assim Eu não tô no full Eu tô só no bem Mas eu acho que é um hitkill mesmo Em qualquer situação Não Não é Ó É Ele tem uma animação específica Pro one hitkill dele Vai Ah droga Muito rápido Passar Tá Que mano Chega Caralho Morreu Realmente Jesus Christ Nossa Demorou pra matar esse bicho Demorou mais o que eu gostaria Agora eles começam a aparecer em peso Então vamos Vamos pro primeiro lugar Que eu posso usar esse cartão aí Cadê? Aqui Cofre não tem a combinação ainda Uh Dá uma examinada nesse cartão Por que não né? Vai que aparecia a combinação do cofre Atrás hein? Tá Vamos ver onde é que a gente tá aqui Corredor longo pra caralho Com Dois hunters É Fazendo um almocinho Vamos morrer Vamos morrer aí Tenho problemas maiores Aí finalmente hein Nem me lembrar mais como é que era a critical hit Jill, Jill, Jill Se eu tivesse teu lockpick Tá Vocês sabem né mano Eu posso tomar o hit kill do bicho Posso ter a vida que eu tiver Ele vai me matar numa só Então eu só vou me curar quando eu ficar no vermelho Ai meu Deus Não foi uma boa ideia Será que ele passa por portas? Fazer um atalho aqui Tá Vamos ver onde é que eu tô Se eu faço um checkpoint lá embaixo Ver as outras áreas Antes de entrar ali Pegar alguns itens Salvar o jogo Vou lá Tchau 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 Obrigado.